Mais uma semana repleta de atividades. Nas ruas, visitamos ribeirinhos, recebemos nossos irmãos venezuelanos e celebramos vida nova a centenas de pessoas. No Grande Batismo, no Distrito de Volteiro, festa no céu e na Praia do Barro Branco. A cada mergulho, um renascimento, um novo tempo para cada um deles. Novo também para essas famílias venezuelanas. Essa semana recebemos e acolhemos mais um grupo na Casa de Passagem de Job. Em nossos cultos no Templo Central e no Centenário Centro de Convenções, estudamos os capítulos 2 e 3 do Livro de Atos. Nos aprofundamos no tema A Primeira Igreja em Jerusalém, tema da nossa revista da Escola Dominical. Finalizamos nossa semana celebrando e honrando nossa missão com idosos no Congresso Brasileiro, no Centenário Centro de Convenções.